Pergunta aqui, o Vitor Mistro, ele faz uma pergunta que eu ia te perguntar Ele pergunta assim, será que ele cobriu a treta do Melo com o Cuca? Ou o salve que o Guedes levou do elenco? Primeiramente, né? Glorificar! Nossa, a justiça dos capacita, né? E eu briguei com o Cuca, pô! Briguei com o Cuca aí, pô! Esse cara aí, eu vou te falar, esse cara não trabalha mais não, pô! É, eu cobri, cara. Puta, isso aí foi uma pica, mano. Caralho, porque... Eu lembro onde eu tava, quando o meu chefe manda mensagem e falou Cara, estourou uma parada aí, via Santos Ah não, essa aí é a trita com o Elano, ele teve uma trita com o Elano Os Melo também? Não, o Cuca Ah, o Cuca Foi outra parada É... vazou o áudio, né? Vazou o áudio, né? Vazou o áudio Ele meio chapado de vinho É, tomei uns champanhe, ele fala, uma parada assim Eu cobri, cara, cobri Só que o Cuca não trabalhava mais, aí o Cuca afasta ele, ele fica um tempo afastado E o Palmeiras começa a colocar ele pra treinar em horário alternativa Ele tem aquela ameaça jurídica E ele sai É... Ah, e o Cuca reintegra Uma... É, o Cuca naquelas, né? Que o Cuca meio que engoliu... Valeu, mano Engoliu a contra gosto Ali Porque o Cuca, eles se odiavam, na real, né? É, a gente não gosta muito do Felipe Até aí! Começa a fazer um dia... É difícil pra caralho fazer isso Mas da onde veio a sua... Não treta, mas tipo... Porque depois, no outro ano você... Com o Felipe, né? É, com o Felipe Porque ele não... Eu acho que ele tinha um bode da Globo também Acho que já por conta da Copa Do lance da expulsão na Copa Não, não é isso Mas ele tinha um bode da imprensa, no geral Mas tinha um bode especificamente contra o Globospot.com Com os setoristas do Palmeiras Por quê? Ele chega daquela coletiva... É, se tiver que dar tapa na cara de Uruguai Eu vou dar tapa na cara de Uruguai, pô Mas sempre com responsabilidade Né, ele fala isso Pô, assim... Tirando essa parte da tapa Eu achei aquela coletiva boa pra cacete, assim É, todas as coletivas dele são boas, né? É, ele tem personalidade É, é diferente Ele fala, não é o Midiatreira É, é um cara polêmico, controverso Mas aquela coletiva especificamente... Achei boa Ele, inclusive... Eu faço uma pergunta naquela coletiva Sobre o Flamengo Porque o... Algum diretor do Flamengo Dá uma cutucada nele Ele vai lá e responde Ele não tinha papo na língua Ele falava mesmo Isso eu achava do caralho Só que no dia seguinte Fazem uma matéria Um outro repórter lá do Rio Acho que até que era estagiário na época Ele faz um checamos Da coletiva do Felipe Melo Porque o Felipe Melo falou Pá, eu fui o jogador na Europa Nos últimos três anos Que menos tomou cartão vermelho Menos amarelo Não sei o que Pá, pá, pá Eu dei tantos passes O cara falou Ele fez um checamos E assim, 70% do que ele falou Não batia Sério? É A matéria, jornaliticamente falando É ótima Puta matéria boa E foi pro Globosport.com Na página do Palmeiras Matéria ótima É E aí ele achou que tinha sido a gente E tudo bem Nossa Aí ele não falava comigo Nem com o Zito É E já tinha essa birrinha Mas a treta final Com o Felipe Melo Foi num treino Em que o moleque Eu sempre esqueci o nome do moleque Ah, eu sei quem é o Lucas É Moleque do Sub-20 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 Dá uma caneta no Borja, não é? Dá uma caneta Acho que no Diogo Barbosa O Borja vem dar no meio dele Mano Moleque driblando pra caralho Porque ele queria mostrar trabalho Era o primeiro treino dele Com o profissional Aí o Felipe Melo Chegou no canto ali E falou Para de esculacho Para de esculacho aí, pô Tiver que driblar Driblar pra frente, pô Não sei o que Mas o moleque Tava fitando Ou era coisa de jogo? Não, não Ele tava fitando Mas fitando pra frente Ele tava normal No treino que é habilidoso Sacou? Ele não tava puxando bola pra trás Pisando Não, ele tava driblando Ele deu aquele 360 do Zidane Mano, o moleque tava arregaçando No treino Arregaçando Lateral direito Aí Nossa, o Diogo Barbosa Ele sofreu pra caralho É E aí o Felipe Melo Puxou o moleque de canto E começou a falar isso E eu tava do lado, mano Do lado do Gatorade ali Dos moleques que estavam tomando Aí eu fiz a matéria Que o moleque se destacou E tomou um Uma pavor Uma pavor Aí o Felipe me mandou uma mensagem A DM do Twitter, mano O Felipe Melo É, pô Sempre você, né Querendo aparecer aí, né Não sei o que Na primeira vez Não sei o que E papapá E blá 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 Eu falei, pô, Felipe Tô entrando numa parada aqui Eu tava fazendo um curso e tal Se quiser falar A gente conversa amanhã pessoalmente até Pô, vamos Não tem nada pra falar com você não, meu Tá Eu falei, beleza Ele que vem me falar Me puxar Cara No dia seguinte Felipão fecha o treino Fica mais de um ano O treino fechado E até na época Eu Depois um dia falando com o Mato Eu falei, mano Vocês tão fazendo cagada Fechar treino Não tem nada É um Sabe Vocês tão usando isso de desculpa E o Palmeiras pode ser campeão Da Libertadores agora em 2018 A campanha do Palmeiras em 2018 Era pica, né Libertadores Ganhando de todo mundo fora já Vocês podem ser campeões Da Libertadores Que daqui 10 anos Talvez Talvez As pessoas saibam mais das histórias Do Paulo Nunes Do Oseias Do Marcão Do que do Everton Do Luan Porque a gente não tem acesso, cara A gente vai falar dos dirigentes da época E não vai falar do Alexandre Matos Não vai falar Puta, mano Aquilo deu uma Aí vem Mexeu com ele É, mexeu com a galera ali Aí vem o mano E eles começam a abrir Mas o Nessa virada Quando vem o mano O Felipe me chama De canto Depois de um treino Eu acho que eu tava na academia Nesse dia É E aí Essa história eu já contei Assim, mas tipo Ele me chama meio que pra Eu achei, pô Ele vai me dar uma pavora de novo Falei, o que eu escrevi dessa vez E aí ele Ele fala Pô Primeiramente, né Aquela história que você escreveu lá Pô Não sei o que Papá, papá Você tá errado Não sei o que Eu falei, caralho Já faz mais de um ano Assim Não, mas pô Vamos zerar, rapaz E a segunda coisa que eu tenho pra te falar É que, pô Recebi um áudio Tô me imitando Aí eu falei, caralho Pode continuar, pô Bom pra caralho Não sei o que Papá, papá E aí a gente zerou E às vezes é tipo Comenta alguma coisa DM Não tenho relação com o pessoal Fala, Parmeira Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal E ativa o sininho E pra assistir a resenha completa Clica no link da descrição E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.